Quanta gordura podemos colocar, ou aconselho eu colocar dentro de um sorvete? Porque depois veremos também que tem várias formas de criar uma receita e, como falei em outros tópicos, esses parâmetros podem ser também passados, ou seja, posso também sair dessa tesoura. Mas normalmente, digamos, como parâmetro indicativo, por quê? Porque sempre teremos, veremos depois em fase de balanceamento, que sempre teremos que nos dar um objetivo, como um farol, como se a gente é um barco no meio do mar e temos que seguir um farol. Então, no caso da gordura, teremos que ficar entre nossa receita, terá que ter entre um 5% e um 12% de gordura. Lembre-se que essa porcentagem se refere a que quantidade? A um chilo, sempre. Então, 5% ou 12% quer dizer que teremos entre 50 e 120 gramas de gordura em um chilo, ok?